Vamos orar agora pedindo a sabedoria do Senhor para entender mais um capítulo desta jornada que estamos lendo de Ezequiel. Vamos orar então? Querido Pai, bondoso Deus, é com alegria que juntos nós pedimos a tua sabedoria para entender a Bíblia Sagrada. E nesse momento capacita-nos então, não só para entendê-la, mas também para praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Ezequiel 38 fala do exército e da perversidade de Gog e também o juízo de Deus contra ele. Ezequiel 38, 1 e 2 são os primeiros versos que eu quero ler com você nesta manhã, neste momento. Vamos ler juntos? Ezequiel diz assim, O comentário desta Bíblia, que é a Bíblia com comentário de Êndrios, Analisa no versículo 3 a expressão, assim diz o Senhor. E aqui apresenta que essa declaração, ela aparece pelo menos sete vezes. Ela aparece no verso 3, no verso 10, no verso 14, no verso 17. E depois no capítulo 39, que vamos ler amanhã, o verso 1, 17 e 25. E ela apresenta, portanto, a importância da mensagem e ela divide o capítulo 38 e o capítulo 39 de amanhã em sete partes depois da introdução. Seriam essas as partes. Primeiro, a apresentação de Gog e dos seus aliados. Número 2, o orgulho de Gog e o seu plano. Número 3, o ataque de Gog a Israel. Número 4, a destruição das forças de Gog por juízo divino. Número 5, a destruição e o sepultamento de Gog e os seus aliados. Número 6, a confederação de Gog na festa sacrificial do Senhor. E há um 6b ali que seria a Israel no exílio por seus pecados. E número 7, a restauração da sorte de Israel após o cativeiro. O verso 1 e 2 ainda apresenta o título filho do homem para Ezequiel, que enfatiza a sua humanidade. Então, embora a mensagem viesse de Deus, Deus usa um homem, Deus usa uma pessoa como seu representante. Deus usa as pessoas para serem sua voz, suas mãos, seus pés. Ele pode usar a você para ser uma fonte de esperança para outras pessoas, uma fonte de esperança para seus vizinhos, uma fonte de esperança para seus amigos. Os nomes próprios nessa profecia, eles não precisam ser identificados especificamente para que se compreenda toda a mensagem. O termo Gog aparece apenas em mais um trecho no Antigo Testamento, que é a 1ª Crônica 5, 4, mas não em referência à mesma pessoa. E depois, há no Novo Testamento, uma referência também a Gog e Magog, em Apocalipse 20, verso 8, que faz referência aos inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, que serão destruídos por ocasião do juízo. Bom, Magog geralmente é compreendido como sendo uma área próxima do Mar Negro ou do Mar Cáspio. Em Gênesis 10, verso 2, Magog é um dos filhos de Jafé, cujos descendentes ocuparam o território desde a Espanha até a Ásia Menor, nas ilhas do Mediterrâneo até o sul da Rússia. Quando Mezek e Tubal, quanto a esses dois nomes, não temos nenhum tipo de conhecimento. Geograficamente, talvez eles ficassem próximos de Magog, mas tudo que sabemos é que Gog, derivado de Magog, era líder de outras regiões ou países próximos dos mares Cáspio ou Negro. Como eu já mencionei, Apocalipse menciona Gog e Magog como um símbolo do povo ímpio. Na verdade, a profecia contra um povo deveria levá-lo a arrepender-se dos seus pecados e a mudar de atitude. Sempre é assim na Bíblia, sempre é assim. No Antigo e Novo Testamento, quando Deus apresenta uma mensagem de juízo, quando Deus apresenta uma mensagem de condenação, como aparece aqui em outros capítulos de Ezequiel e no livro de outros livros proféticos, nós vemos que Deus tem interesse em salvar, porque a sua misericórdia é sem limites. A misericórdia do Senhor vai além da nossa compreensão. Deus tem prazer na misericórdia, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, por exemplo, no livro de Miqueias, capítulo 7. Deus ama perdoar e como Ele ama perdoar, como Ele tem prazer na misericórdia, obviamente que quando Ele apresenta uma mensagem de juízo é com o desejo de que a pessoa ou o povo cai em si, se arrependa e mude de atitude. Depois, eu gostaria de citar ainda o versículo 3 e 4, 3 nós já lemos, vamos ler o 4. 4 diz, Deus era soberano sobre esta invasão, que também é repetida nos versículos 14 e 17. Conforme a declaração do Senhor, Ele diz, Gógio é descrito como um animal imenso, talvez um crocodilo que seria controlado por meio de ganchos. Quando os profetas bíblicos falam de batalhas em um futuro distante, referem-se armas e táticas conhecidas na época em que eles viviam, como cavalos, cavaleiros. Só que esta linguagem, ela está falando de um juízo que viria por causa do pecado do próprio povo. Então, como já mencionamos aqui outras vezes, o povo colhe aquilo que planta. O juízo viria em virtude da decisão do povo de fazer aquilo que era errado, de transgredir a lei, de cometer abominações, de cometer impurezas, injustiças, maldades, corrupção. Então, Deus apenas estaria condenando o pecado, condenando a transgressão. Mas, obviamente, que Ele apela antes de condenar, Ele chama antes de condenar, para que o povo se arrependa. Versículos 5 e 6 dizem ainda, Nações se aliariam com Gog, vindas de todas as direções do leste, persas, do sul, do sul etíopes. Do oeste, os de Pute, do norte, Gomer. O povo de Gomer eram os cimérios, oriúndio da região onde fica a atual Rússia. Togarma, que ficava próximo do Mar Negro. Então, Deus viu o que aconteceria. Deus viu o que aconteceria. E isso me dá alegria. Quando a gente lê um texto como esse, onde Deus vê o que acontecerá, me dá segurança, porque Deus está no controle. Deus condena aqui o pecado. Faz justiça e sabe de todas as coisas. Sobre o povo de Israel e sobre a minha vida. Ele conhece a minha vida, Ele conhece você. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos salvar. Nós não temos um Deus ausente, mas um Deus que cuida de nós. No versículo 7 e 9, ainda uma expressão muito interessante. A Bíblia diz no versículo 7 e 9, até o 9, né? Prepara-te, dispõe-te, tu e a tua multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, fartiás como nuvem que cobre a terra, tu e as tuas tropas e muitos povos contigo. Aqui aparece no finalzinho do versículo 8 a expressão, habitarão seguramente. Essa expressão indica que o Israel mencionado nessa passagem, ele está protegido. A nação não estaria livre de ataques, mas sim livre da derrota. Podemos, sabe, essa mensagem para mim é muito forte, significativa, falou no meu coração, porque a gente pode passar por provações, a gente pode passar por lutas, por tentações, mas se nós confiamos em Deus, nós habitaremos seguros. Deus nos livrará, como diz a oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou o Salmo 23, quando afirma, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus não nos promete liberdade, ausência de lutas, ausência de tentações, ausência de problemas, mas Deus nos promete que em meio aos problemas, Ele estará conosco, Ele estará conosco. O povo de Deus não deve se surpreender com a oposição do mal. Isso é inevitável em um mundo onde Satanás está ativo. O que deve ficar claro é que, assim como o juízo de Deus veio contra Gog e Magog, também virá contra as forças do mal no fim dos tempos. Desse conflito, não só o povo de Deus é salvo, mas o próprio Deus é glorificado e conhecido por quem Ele realmente é. Sabe, amigo, Deus cuida da gente. Deus cuida de você. Basta confiarmos no poderoso nome do nosso Deus. Vamos orar para que Ele nos ajude a confiar? Oremos. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter a certeza de que Tu cuida de cada um de Teus filhos. Protege-nos nesse dia e nos guarda com Tua mão poderosa. Em nome de Jesus oramos. Amém.